Olá alunos, meu nome é Fernando Cossito e eu sou professor aqui do MP de Legislação Penal Especial. Sou também delegado de Polícia da PCDF. O IMP lança a partir de hoje o chamado IMP Policial, que é o nosso preparatório online para as mais variadas carreiras policiais. Teremos aqui um curso online para a PRF, agente da Polícia Civil do DF, agente da Polícia Federal, tudo em cursos específicos e tudo isso contando com os melhores professores do mercado, aqueles que já estão consolidados há muitos anos no mercado. Teremos aqui o professor João Trindade em Direito Constitucional, o professor Vandré Amorim em Direito Administrativo, o professor Tiago Pusgley na Teoria Geral do Crime, o professor Luiz Bivar em Processo Penal, o professor Deudato na Informática, o professor Fabrício na Gramática. Só teremos aqui grandes nomes, tudo isso visando a sua aprovação. Feche conosco, venha para o IMP Policial, que vai ser, sim, sinônimo de aprovação. Tchau. 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 Tchau.